Olá pessoal, meu nome é Thiago Carlos, sou engenheiro da EcoEngine e nesse vídeo eu vou estar passando para vocês os 7 passos para você realizar o seu primeiro orçamento com o seu cliente. Então fica ligado no vídeo e bora lá! Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar passando para vocês os 7 passos para você realizar o seu primeiro orçamento com o seu cliente. Mas antes da gente começar esse vídeo, vou pedir para você já dar um curtir nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você estar sempre por dentro de todos os nossos vídeos. Nós publicamos vídeo toda segunda, quarta e sexta ao meio dia aqui no nosso canal. Então se você estiver se inscrever no nosso canal vai estar ajudando demais a gente poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Nós temos uma empresa de energia solar e aí a gente acaba sempre realizando, mostrando para vocês um pouco mais o nosso dia a dia e as dúvidas aí que o pessoal que quer entrar nesse mercado tem dentro aí do, nesse ramo aí de energia solar, beleza? Então se você também não acompanha a gente nas nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, nosso Facebook, vamos deixar o link aqui embaixo na descrição, então para você sempre estar acompanhando aí o nosso dia a dia, beleza? Então bora lá para o primeiro passo. O primeiro passo é fazer o levantamento de consumo médio do seu cliente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para mim poder passar um orçamento para o meu cliente é pegar a conta de luz dele e eu fazer, aí realizar, no caso, a média de consumo anual dos últimos 12 meses do meu cliente. Ah, mas o meu cliente ele é novo, ele só tem 5 meses ali na conta de energia dele, não tem ainda fechado um ano a conta de energia. Então você faz uma média dentro desses 5 meses. Mas é importante que vocês verifiquem com o seu cliente se ele, como ele está no início, se ele tem pretensão de aumentar mais os gastos. Então às vezes as pessoas estão iniciando ainda a conta dela, acabou de morar na casa, a casa construiu casa nova e tudo mais e ele ainda tem pretensão de colocar mais ar-condicionado. Então coloque isso também no consumo dele, coloque lá também quantos ares, quanto que ele vai gastar, as horas que eles vão estar ligando para você saber quantos kW ele vai estar querendo a mais dentro da sua média ali para vocês fazerem os cálculos, beleza? Então pessoal, no segundo item é o seguinte, você precisa descobrir qual é o HSP do seu cliente. O que seria o HSP? É horas de sol pico, tá? Então dentro disso a gente tem alguns sites aí também, vou deixar aqui na descrição para vocês o site do Crescesb, que é onde você consegue inserir a latitude e a longitude do seu local, do seu cliente, onde ele mora onde vai ser instalado o sistema de energia solar e lá ele vai estar te passando a média do HSP da sua região, tá? É importante você saber esse HSP para que você consiga fazer um dimensionamento correto do seu cliente, tá? Então não adianta eu passar o HSP de onde eu estou aqui de Cascavel, Paraná, se você é de outra região, de outro estado, de outra cidade pode ser até cidade próxima que ele tem essa alteração, tá? Então é importante que você descubra qual que é o HSP do seu cliente aí do local onde vai estar fazendo a instalação. Nesse terceiro item, pessoal, é o seguinte, descubra quais são a porcentagem de perdas do seu cliente, tá? Nós já falamos bastante aqui dentro do nosso canal, temos alguns vídeos também mostrando sobre perdas de energia como você consegue descobrir, então se você quer descobrir mais sobre isso, sobre as perdas de energia eu vou deixar no card aqui em cima para vocês acessarem esse link, depois que você assistir esse vídeo assista esse vídeo aqui também que é muito interessante sobre perdas de energia solar, tá? O que que seria essas perdas? Por exemplo, eu tenho uma cobertura onde no final do dia tem uma casa, uma cobertura na lateral onde ela acaba fazendo sombra nas minhas placas. Eu tenho uma árvore que não faz parte da minha residência, não consigo podar, não consigo retirar, remover ou algo do tipo, que ele acaba atrapalhando, fazendo, realizando uma sombra nos módulos do meu sistema, tá? Então você deve considerar essas perdas, perdas de sujeira também, degradação. Então você deve considerar todas essas perdas, tá? Perda por cabeamento, perda pelo inversor. Então tudo isso, você faz uma somatória dessas perdas e você vai descobrir qual é a porcentagem que você deve utilizar. Ah, vou usar, dando como exemplo para vocês, posição vai ser para o norte, então vou usar 15% de perda. Posição leste ou oeste, vou usar 20%. Sul, vou ter que considerar bastante perda porque sul é uma área bem complicadinha para a gente estar instalando, perde muita energia. Então é importante que vocês descubram exatamente, né, através também da posição dos módulos, orientação dos módulos, se leste, oeste ou norte, ou sul até no caso, para você descobrir qual é a porcentagem de perdas que você deve considerar aí para estar dimensionando o seu sistema. Nesse quarto item, pessoal, é o seguinte, descubra qual é a entrada do disjuntor do seu cliente, tá? Então, nós temos ali o relógio de entrada, né, onde fica, provavelmente, normalmente, né, nas residências mais novas hoje, na norma mais novas, elas ficam posicionadas para a rua, para onde, né, a concessionária consegue visualizar facilmente aí qual é a medida, né, para eles poderem fazer a medição ali do consumo de energia seu, tá? Em alguns casos também, esse disjuntor, somente o disjuntor fica para a área interna, até, para não ter o risco de alguém ficar desligando esse disjuntor também, tá? Então depende isso muito da concessionária para concessionária, de região para região. Mas é importante que você saiba qual é esse disjuntor, para saber se o seu sistema de energia solar vai, se esse disjuntor vai suportar a instalação do seu sistema de energia solar, tá? Então, ele tem que ter aí uma potência, você tem que saber se ele é bifásico, monofásico, né, monofásico, bifásico ou trifásico. Então é importante que vocês analisem aí qual é o tipo de disjuntor que você tem de entrada, qual é a potência, qual é a corrente que você está utilizando, que o seu cliente está utilizando, para você dimensionar o seu sistema de energia solar. Nesse quinto item, pessoal, é o seguinte, descubra qual é o tipo de cobertura do meu cliente, tá? Como eu disse já em outros vídeos aqui no nosso canal, dependendo da cobertura que você for colocar, você deve utilizar cobertura colonial, romana ou estrutura metálica, galvanizada, lajes, fibra ou cimento. Então você tem vários tipos de cobertura. É importante que você verifique qual é a cobertura do seu cliente, tá? Para você poder realizar um orçamento correto. Porque assim, depende do material que você for utilizar, depende da cobertura, do tipo de cobertura que você for utilizar, esse tipo de estrutura, ele altera o valor. Em alguns casos, até alteram bastante em relação aos outros tipos de estruturas, tá? Então é importante que vocês analisem bem se realmente, qual é a cobertura que o seu cliente está utilizando, para você poder orçar corretamente com o seu fornecedor. Nesse sexto item, pessoal, é o seguinte, descubra qual é a potência dos módulos, tá? Então você tem que ter a potência dos módulos para você fazer o seu dimensionamento. Então, dentro dessa potência dos módulos, você vai descobrir qual é a potência que o seu cliente quer. 335, 340, 360, 400, 440, 500, 600. Depende muito da potência. Porque assim, quanto maior a potência dos módulos, a gente diminui as quantidades, né? Então é importante que você analise isso também. Analise se a cobertura do seu cliente, ah, ele tem uma cobertura de sobra, uma área de sobra. Então dá para mim utilizar módulos aí com potência mais baixa. Lembrando, potência mais baixa, eles acabam tendo uma tecnologia um pouco inferior às que estão saindo mais novas, que tem uma eficiência maior e tal. Então analise bem isso também, analise a potência. Analise também, por mais que ele tenha uma cobertura grande, que caiba todos os módulos, mas será que se eu diminuir a quantidade de módulos, não vou pegar sombra no final do dia ou no começo do dia e tal? Então analise isso também, que isso pode aprimorar cada vez mais a geração do seu cliente. Ajudando aí a gerar mais energia também e ele ficando cada vez mais satisfeito. E nesse sétimo e último item, pessoal, é o seguinte. Orce dois orçamentos para o seu cliente, tá? A gente sempre acaba falando isso aqui. Pessoal, mas a gente vê muito aí as pessoas orçam simplesmente um único orçamento. Eles pegam mais barato, tentam diminuir o máximo de custo, mas não é assim que você vende sistema de energia solar, pessoal. Se vocês continuarem dessa maneira, a empresa de vocês não vão para frente. Então, orçem com materiais de qualidade, coloquem dois orçamentos, um com custo-benefício realmente mais baixo e outro que você acha que é o mais adequado para o seu cliente, tá? Então, sempre coloquem esses dois orçamentos, que eu acho que é muito importante. Isso faz toda a diferença e você consegue mostrar que você tem opções para o seu cliente escolher também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Vou deixar agora aqui para vocês, aqui embaixo, a fórmula onde vocês conseguem fazer o pré-dimensionamento, tá, pessoal? Isso é um pré-dimensionamento, onde você consegue fazer ali na calculadora ou no seu próprio celular, ali na obra mesmo para o seu cliente, através desses dados que eu pedi para vocês estarem adquirindo aí, né? Com a média do seu cliente e tudo mais, o HSP. Depois que você descobrir todos esses itens que eu passei para você, eu vou deixar essa fórmula bem simples para que você consiga fazer um pré-dimensionamento, tá, pessoal? Para o seu cliente, tá? Depois você, lógico, para fazer um dimensionamento correto, nós temos aqui a planilha ECO, que é a planilha que faz parte do nosso plano ECO, que é o nosso curso, que nós temos um curso online. Infelizmente, no momento agora, a gente não estamos com as matrículas abertas, mas acompanha nossas redes sociais, que nós sempre estamos publicando lá novidades e quando for abrir as matrículas, você vai ser o primeiro a se avisar, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples com esses sete passos para que você entenda realmente o que você precisa para montar o seu primeiro orçamento de energia solar. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para sempre ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no nosso canal. Siga também o nosso Instagram, Facebook e o nosso Telegram, que nós sempre estamos publicando lá. E se você está a fim de empreender nesse mercado, quer realmente aprender mais, ter uma companhia aí que a ECOENG possa te ajudar na sua trajetória, nós temos aí o nosso plano ECO, que em breve estaremos abrindo as matrículas, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!